Música Estamos aqui para mais um programa Cabeça Pra Cima e hoje o tema é um tema família, digamos assim. Nós vamos tratar da agressividade infantil. E por que eu falei família? Porque realmente, para mim, eu vejo na pesquisa, vamos ver hoje se é isso mesmo no programa, há uma relação muito grande com o ambiente familiar, com aquilo que a criança encontra no seu entorno. Há muitos outros fatores também e eu sei que tem muitos pais, muita gente interessada, quem sabe a própria criança que não se entende, que está ligadinha com a gente, é isso mesmo, sentadinha aí na frente da TV, né? Pois é, sobre a agressividade dos pequenos que nós vamos debater hoje. E claro, você pode participar sempre do Cabeça Pra Cima sugerindo o seu tema. Então o nosso WhatsApp está aí na sua tela, é a forma acho que mais usada hoje, mas o e-mail vai estar de vez em quando aparecendo na tela também, call center, enfim. Várias formas que você tem de fazer contato com a gente e dessa forma sugerir o tema que você gostaria de ver debatido aqui no programa. Nós vamos então ao informativo e voltamos já já com o nosso debate. Segundo psiquiatras, ao contrário do que muitos pensam, os transtornos mentais podem começar já na fase infantil, sendo bastante devastadores na vida do indivíduo. A alteração comportamental é uma das maneiras mais comuns da criança manifestar sofrimentos psíquicos de várias naturezas. De acordo com pesquisas recentes, a agressividade física nos anos pré-escolares apresenta um pico entre 2 e 3 anos de idade e depois decresce de maneira regular. No entanto, um pequeno grupo de crianças de 5 a 10% continuará a apresentar altos níveis de agressividade no decorrer da infância e da adolescência. Conosco para debater é Fátima Ur, que é psicóloga clínica, psicopedagoga... Já vi, deu uma... Obrigada pela solidariedade, tá? Não é eu, saindo. Atenção, PT girando. 5, 4, 3, 2, 1... Gravando. Conosco para debater esse tema, Fátima Ur, que é psicóloga clínica, é psicopedagoga e é também orientadora educacional na área de inclusão e educação infantil e também mestre em psicologia. Tem um currículo maravilhoso para debater o tema com a gente. Bem-vinda, Fátima. Muito bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez aqui com vocês. Espero poder ajudar a conversar um pouquinho sobre agressividade infantil. Tá certo. Com certeza vai ajudar muito. Alegria também receber a Alexandra Falcão, que é psicóloga cognitivo-comportamental. Bem-vinda, Alexandra. Obrigada pelo convite. Eu até pedi licença, estou apresentando com todos os créditos das doutoras, né? Depois de chamá-las pelo primeiro nome. Doutora Alexandra, bem-vinda. Obrigada pelo convite. O tema hoje é muito interessante. Com certeza vocês devem ter procura, inclusive, bastante no consultório, né? Muito. Por conta dessa questão. As escolas também devem ter grandes desafios. E para completar o nosso trio, temos a Erika Favato Trindade, que é pedagoga e professora de educação especial. Doutora, professora Erika, bem-vinda. Muito bom tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Bem, a agressividade é um tema, assim, que toca todo mundo. Tem temas que, de repente, são um pouco mais específicos, a pessoa acha interessante alguma coisa, mas todos nós, de alguma forma, convivemos, acho que com alguma criança. Se não convivemos, em breve conviviremos. Porque é esse ciclo familiar, né? De que filhos crescem, você fica um tempo, às vezes, sem a presença de uma criança. Mas aí começa, aqui é o meu caso, por exemplo, começam a nascer os netos. E você, novamente, está totalmente envolvido naquele mundo, naquele ambiente tão gostoso, mas que, às vezes, assusta. Pessoas ficam preocupadas. E a gente também, fora, onde a gente convive, na rua, dentro de um avião, na escola, professores, enfim, em tantos ambientes, onde quer que a criança esteja, você vai ter contato. Como é que é isso? Quais são as causas? Quais são os elementos basilares, digamos? A gente sabe que tem a própria característica da criança, tem o meio, tem elementos externos, outros. Como é essa dinâmica? A gente sabe que, de fato, é uma dinâmica. São várias coisas. Como é que vocês explicam a agressividade infantil? Bem, a questão da agressividade infantil, ela tem algumas questões mesmo inatas, né? A criança tem algumas questões de personalidade que tem. Tem muita questão social, né? Muitas crianças têm essa questão da agressividade já em casa. Pronto. A questão da imitação. Muitas crianças percebem isso nos pais, né? Muitos pais agressivos, né? Às vezes, nem com eles, mas entre si, já é o suficiente. Isso, né? A gente tem muita coisa da imitação, né? Às vezes, as crianças reproduzem o que assistem em casa, dentro da própria escola, dentro do contexto, né? Junto ao grupo, né? A gente observa algumas crianças sendo agressivas, até com os próprios colegas, por observarem isso dentro de casa. A gente pergunta, às vezes, ó, tá gritando, tá sendo assim. Ah, mas a gente vê, né? O papai e a mamãe fazem assim, né? O meu irmãozinho é assim comigo, né? O irmão mais velho, às vezes, é assim com o mais novo. E aí, ele reproduz, porque ele tenta reproduzir com aquele que é o mais fraco. Com certeza. Ele ali no ambiente dele, de repente, é o mais fraco. Mas quando ele encontra depois em outro ambiente que é mais fraco que ele, ele é o perpetrador. Ele reproduz, né? Ele reproduz. Às vezes, ele traz essa agressividade com a chegada de um irmão mais novo, né? Tipo assim, eu perdi meu espaço, né? É uma forma de se pressar. Quando ele é frustrado, né? Às vezes, ele não sabe lidar com aquele momento da frustração. Então, ele não sabe se explicar por que ele está se sentindo frustrado. Então, ele traz aquela agressividade de alguma forma. Às vezes, até no momento da separação dos pais, quando isso não é colocado, ele não consegue expressar o sentimento dele. Quando isso não é exposto. Então, ele traz também essa agressividade. Muito interessante a sua chamada do programa hoje, falando que é um assunto pertinente à família, né? Porque é exclusivo da família. Eu vejo que hoje, a gente... As crianças são bombardeadas na agressividade, né? Os próprios jogos, videogame... Não, os meios de comunicação, os desenhos animados, os jogos... É tudo agressivo. É, tudo estimula. Os comerciais. Muito é mal você não tem refresco. É, então, tudo é agressivo. E aí, dentro do contexto familiar, onde a gente tem, às vezes, uma família desestruturada, né? A tendência dos pais é sempre reforçar aquilo que a criança tem de negativo. É sempre na punição. Então, essa punição... É fácil a gente cair nessa... Exatamente. Então, eu vejo que o que falta muito hoje é a falta de informação, de orientação dos pais. Os pais estão muito perdidos. A gente está vivendo um mundo onde a gente fica muito tempo fora, onde a gente tem pouco tempo de qualidade com o filho, né? E isso vai, em algum momento, aparecer no comportamento dessa criança. Eu até diria, Alexandra, a gente tem pouco tempo, porque às vezes a pessoa tem bastante tempo, mas não tem tempo de qualidade. Não tem tempo de qualidade. A gente tem falta das duas coisas. Sem dúvida. Às vezes a gente tem pouco tempo, ponto final. E às vezes a gente já chega muito cansado, muito estressado com outras coisas. Isso. E aí, você pega lá tudo o que a criança fez durante o dia e você vai reforçar aquilo que ele fez de ruim. Ah, o que você fez? Tem queixa? E ele vai e reforça aquilo que ele tem de ruim. E muitas vezes, na maioria das vezes, os pais, eles interferem, eles punem e não explicam como faz. Porque a criança trabalha no concreto, né? Então, tá, eu bati lá, vamos dar um exemplo, eu bati no amiguinho na escola. E aí, eu fui punido, meu pai brigou, a professora brigou. Mas como é que eu faço para não bater? Ainda mais se, de repente, ninguém viu, mas o amiguinho deu um empurrão nele. Então, de repente, já foi uma reação. Mas foi mais desmedida do que... Exatamente. Enfim. Então, na escola, a gente vê muito isso mesmo, um reflexo do que às vezes acontece em casa, dentro de casa. E eu também acho que, assim, tanto a mãe se sente mais culpada, porque hoje em dia a gente trabalha muito, tem que largar, às vezes, o filho na creche muito cedo, tem que ir atrás de dinheiro, pagar as contas, isso tudo mais. Então, as mães e os pais se culpam muito. Então, você também tem um pouco de dificuldade para dizer não, porque você tem o quê? O sábado e o domingo para aproveitar com a criança. Aí você vai, pega a criança, por exemplo, um pai que é separado, pega a criança num sábado e no domingo de 15 em 15 dias, né? E vai dizer não? Não, não. E às vezes o pai também não quer dizer não. A mãe não quer dizer não. Aquela criança está sempre, assim, omissa. Os pais se omitem, né? Na educação. E aí você peca. Não é um erro de comissão, é um erro de omissão. É. Você se omite porque você quer... Não quer que a criança volte para casa na segunda-feira. Você quer ter o favor daquela criança, não quer controlá-la. Ah, não. Poxa, eu fiquei com o meu pai e ele brigou comigo. Gente, sabe o que a gente entende? Eu criei três filhos e agora eu tenho cinco netos. É que dentro. Oh, bênção. Mas eu fico olhando assim, eu até estava comentando aqui no início, a respeito do meu primeiro filho, quem conhece os meus três filhos sabe. Todos os três são... Já pensou você ter três líderes em casa? Porque cada um na sua forma hoje, todos eles são líderes, né? E eles se entendendo. Mas o filho mais velho foi o mais... Assim, ele era um menino que ele tinha vontade própria, ele tinha um temperamento forte. Daí, eu me lembro que, de alguma forma, eu estava pegando um pouco esse caminho aí, de ter uma relação que era só no negativo, só na correção. E a minha mãe, quando ele tinha só dois anos, ela observou aquilo, ela falou, Rebeca, você vai ter que escolher suas batalhas com o Felipe. Senão você vai ficar só pegando no pé do negativo. Você tem que ver o que ele faz de positivo e efetivamente lutar, porque senão você iguala coisas muito pequenas com coisas muito sérias, sem aquela explicação que a criança precisa. E para ela vira tudo um grande bolo. É isso que eu não... O programa começou, mas assim, a essência do que ela estava dizendo era isso. E quando você falou isso, eu despertei. Eu despertei. E vamos lá, a gente sabe que quando uma criança... Antes, aliás, eu vou até deixar o aspecto de como a gente tenta ajudar os pais, que estão, como vocês dizem, alguns até um pouco perdidos, ou rendidos pelas circunstâncias mesmo, de se verem muito pouco com os filhos. E quando estão com eles, quererem paz. Então, faz qualquer coisa para não contariar, só que não estão fazendo um favor com isso. É uma paz, digamos assim, maquiada, irrisória. Exatamente. A gente percebe que hoje, eu não sei se sempre foi assim, mas crianças muito pequenas apresentam episódios de agressividade. Então, você, a criança quer subir uma escada, por exemplo, uma criança de dois anos, você não quer... Se você tira, né? Você, às vezes, você está em um lugar público, ela apronta. Não é de agora, não. Eu acho que é antigo, isso foi de sempre. Como é que é isso? Vamos começar pelas etapas, já que a gente sabe que existe. Como lidar, já que tem que ter essa explicação, tem que escolher. Vamos pegar aí dois a quatro anos, que é geralmente aquele período ainda quando a criança, muitas delas ainda... Aprendendo a falar. É, aprendendo a falar e, de repente, ainda não estão na escola. Se bem que hoje já tem criança, muita criança. Desde cedo, três meses, já está na escola. É, na verdade, nessa fase de dois a quatro anos, a criança usa muita mordida. Mordida para ela passar aquilo que ela está sentindo. A frustração dela. Então, a criança não sabe falar, então, através da mordida, ela... Você já vai começar a perceber que tem algum problema. Entendi. Então, e cabe à escola passar para o psicólogo, encaminhar os pais para poder estar fazendo o tratamento e, assim, descobrir o que está acontecendo dentro daquela família. Por mais que a criança não saiba falar, no entanto, ela entende. Não entende. Completamente. A gente tem que entender que existe um amadurecimento cognitivo, né? E a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Então, não adianta eu pegar uma criança de dois anos e achar que ela vai entender o que o outro filho de seis anos entende. Então, entendendo esse amadurecimento, essa linguagem que eu tenho que usar para a criança entender, nós, nós pais responsáveis, a gente precisa entender que tem que ter limite. Eu vejo que esse é o segredo. E começa cedo, então. Não, ele não entende. Não. Está muito pequeno. A gente faz a chapa falar... A gente subestima a inteligência dessas crianças. Então, tem que impor limite. Regra é regra. Regra é regra. Tem que olhar o olho no olho. É, impor o limite desde cedo, né? Desde cedo. Porque, assim, quando a criança, ela é bebezinha e já tenta manipular você com um choro, porque ela quer o que quer naquela hora... Não, é simples. O bebê, quando está com fome, ele berra. Ele não sabe esperar. Mas nem sempre. Aí, a mãe faz aquela vontade. Ah, tadinho. Tão pequenininho. Vamos fazer o que ele quer. Ali, ele já está fazendo a manipulação. E aí, ele já vai usando aquilo. Claro, porque a gente tem que atender as necessidades. Sim, precisa entender que são os instintos. O bebê chora porque quer mamar, porque ele não sabe falar. Eu estou aqui e quero mamar. Claro, claro. Então, existem os instintos. É a linguagem dele. Isso. À medida que ele vai se desenvolvendo e descobrindo as ferramentas para... A forma como se comunicar. Para aparecer no mundo, é a forma que a gente tem que começar a impor os limites, a colocar as regras. Então, a gente tem que entender... Você falou, ah, desde sempre, é desde sempre. O que a gente precisa entender? Que nós estamos num mundo completamente diferente de 20 anos atrás, não é? É certo. A informação está aí. Hoje, as crianças passam a maior parte ou nas escolas, nas creches ou com babá. Os pais estão trabalhando. E a babá não tem paciência de educar e nem a obrigação dela. Nós, como responsáveis... E nem tão pouco ela tem a obrigação de ter a tua formação, aquilo que você faria. Como você deseja. E o que nós estamos fazendo? Terceirizando as nossas responsabilidades. Passando para babá, passando para a escola. E aí, você chega num momento que você tem uma criança de 8 anos que você não tem mais controle. Você não tem mais limite. Você nem conhece ela? Muitas vezes, não. O problema não é quando ela é novinha. Entendeu? Quando é novinha e é identificado esse problema, tem como o psicólogo agir, a escola agira, o professor agir, todo mundo junto funciona. Você colocou uma questão... Quando vai crescendo... É, e tá pronto. Você colocou uma questão que está justamente na virada desse bloco e nós já vamos colocar para o próximo bloco. Que são as questões que vão ser aprendidas e são as questões que podem, de alguma forma, denotar que há algo, digamos assim, que a gente poderia chamar aqui de anormal. Não é uma boa palavra, de repente vocês podem me orientar com uma palavra melhor, mas algo que está um pouco fora do padrão. Fora do esperado. Fora do esperado. E na agressividade. Desolvimento do... Isso. Que pode demandar uma atenção, uma orientação profissional. Porque, gente, eu acho assim, pelo menos eu espero, né? Que graças a Deus, nessa altura do campeonato, a gente já tenha vencido preconceitos de que... Ah, não, quem vai para psicólogo é doido. Não. Ah, não. O orientador é aquela pessoa que está ali para ajudar. Por quê? Porque tem, às vezes, situações que podem até ter um cunho fisiológico, alguma coisa que precisa ser investigada. Até neurológico, né? Isso, tratada e acompanhada, né? Às vezes é um problema de visão, um problema de audição, a criança não consegue completamente. Você não detectou aquilo, você leva num profissional, ele ajuda, bota um óculos, faz o que é necessário para que a criança, entendeu, sinta-se, você endereça. Mas como separar? Quais são os sinais de que, efetivamente, pode haver algum problema que precisa de atenção? Uma questão mesmo física, não uma questão... Isso, quando é um problema, imposto, ou efetivamente quando é um meio, né? E eu acho que aqui já vai ficando um alerta. Claro que a gente precisa ganhar vida, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas eu, pelo menos, eu fiz isso para mim, eu não estou falando nada, eu não estou sendo hipócrita, eu estou falando... Eu dei um time na minha vida, eu vou ser sincero, eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas enquanto os meus filhos não entraram no jardim, eu dei um tempinho, eu trabalhei menos, eu tive meu expediente, eu sacrifiquei a dita minha vida, parei, sacrifiquei. Por isso você tem três grandes líderes hoje. Entendeu? Eu, por quê? Porque eu decidi que eu investiria. E eu olho em retrospectiva, o meu esposo trabalhava muito, mas eu vejo que hoje ele é muito mais ausente de casa, porque os nossos filhos já saíram e cresceram, mas naquele período a gente tirou realmente, porque se não, iam apenas outras pessoas. Mas vamos voltar então para ver essas questões. O que está dentro da curva anormal e o que foge? E depois vamos ver como lidar, como tentar lidar com aquilo que é produto do meio e aquilo que efetivamente precisa de atenção. A gente volta já. Cabeça pra cima Estamos de volta com Cabeça pra Cima. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores. Nós estamos, inclusive, em novas, em novos canais de televisão, em estações pelo Brasil afora, em novas cidades. É muito bom estar com vocês. Nós somos a Rede Boas Novas. Mas esse é o programa Cabeça pra Cima, claro, tá na cara, né? Eu sou Rebeca Câmara, uma das apresentadoras do programa e a gente está muito feliz, porque nós já estamos em teste essa semana para entrar no ar com o Carol 42, a partir do Sumaré aqui no Rio de Janeiro, digital. Então, aquele outro lado, a Zona Norte, Interói, que a gente não alcança aqui no Rio de Janeiro, a Zona Oeste toda, a Barra, a gente já cobre. Nós vamos cobrir. Então, alô pra vocês que estão nos descobrindo agora aí nessa nova região que a Boas Novas está alcançando aqui no Rio de Janeiro. E cada um de vocês, então, é muito bom estar ligado. A gente agradece àqueles que são semeadores da Boas Novas, àqueles que cooperam. A Boas Novas é um projeto missionário e ela chegou até aqui justamente caminhando com seus telespectadores, com seus semeadores, fazendo parte, ajudando, cooperando, orando, se voluntariando, financeiramente cooperando, enfim, de várias formas. E a gente expressa, então, nesse momento, gratidão e também a Deus, né? Por estarmos onde estamos, chegarmos onde chegamos e entender que cada um de vocês também faz parte disso. Vamos lá, estamos falando sobre agressividade infantil e ficou da gente, nesse bloco, tentar entender aquilo que poderia ser considerado uma patologia, um indicativo que algo pode não estar tão bem. Mas, assim, gente, não tem que se assustar. São coisas que, quanto antes você percebe, você trata, a probabilidade daquilo ser contornado exatamente, é como falou no informativo, na abertura, muitas doenças mentais, elas começam na infância. E muitas pessoas falam doença mental, a gente pensa logo, existem, claro, esquizofrenias, coisas mais sérias. Mas doença mental não é só isso, não. A ansiedade, a depressão, são doenças mentais. E como elas são prevalentes hoje. E muitas vezes de ansiedade de questões que não foram bem lidadas, bem ali na infância. Então, se você percebe uma ansiedade, uma agressividade, trata, lida. E aí, como diferenciar? O próprio transtorno opositivo desafiador, que é um transtorno que vocês devem conhecer, quem trabalha em escola principalmente, é onde a criança é muito desafiadora, ele não tratado, ele vira um transtorno de conduta e possivelmente um transtorno mais sério de personalidade, né? Na fase adulta. Então, desde pequeno a gente começa a observar, quando você falou, ah, onde vai essa curva de normalidade e de anormalidade? A gente pode falar em crianças neurotípicas, né? Então, ah, crianças normais e não normais. Não, isso não existe. Então, a gente pode pensar assim... Perfeito, tá vendo? A gente aprende, né? Aprenderam. Então, a gente pensa, a gente pode pensar que numa entrevista, né, com o psicólogo, por exemplo, numa entrevista com os pais bem feita, ali você consegue já... Mapear, né? Excluir, fazer um diagnóstico diferencial, porque ali você tem muitas informações. Eu gosto muito de trabalhar com os pais, pai e mãe, ou responsável, mas sempre no conjunto, com quem trabalha com a criança, com quem está presente, né, com a criança. E ali a gente começa a entender como funciona a dinâmica da criança. Então, se a gente está falando de uma criança com dois anos, agressiva, que morde, a gente começa a observar esse comportamento, como é que funciona essa família em casa, como esse pai se comporta com a mãe. Às vezes, não é nem a sua criança, ou a criança que precisa ser tratada é a família. Não, sem, geralmente é. Sem qualquer tipo de brincadeira que a família faça com a criança, porque ela é um espelho também, né? Às vezes ela vai reproduzir aquela brincadeira, só que ela não tem medida, assim, para ver a força dela. Então, às vezes ela vai... Não tem como a gente tratar a criança sem acompanhamento dos pais. Não tem como. E aí o que é difícil, desculpa, o que é difícil é que às vezes a gente nota uma dificuldade muito grande em algum aspecto da criança, onde a gente vê o reflexo da educação do pai, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Mas o pai não quer participar, porque se eu mexo naquilo com a criança, eu estou mexendo diretamente... Você vai... Ele vai ter que mudar com o... E muitas vezes o que a gente vê? As crianças abandonando, quer dizer, os pais abandonando a terapia, porque está mexendo na dinâmica da família. Com certeza. Então, trabalhar com criança, eu falo que é muito difícil. É muito mais difícil do que trabalhar com adulto, porque eu preciso trabalhar com a criança, eu preciso trabalhar com os pais, eu preciso entender qual é a dinâmica dessa escola. Então, é muito difícil. É, na verdade, quando a gente trabalha, geralmente, com a criança, e se torna um pouquinho mais fácil, como ela está falando, é quando a escola começa a apertar, ou quando essa criança começa a ter um pouquinho mais de discriminação junto aos colegas, né? Por exemplo, quando ela falou do transtorno opositor desafiador, eu tive um caso agora de uma criança que ela, simplesmente, ela rasgou tudo dentro da sala de aula, porque a professora disse não para ele. Uau! Tudo, material mural, tudo, 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 tudo. Então, ele não deve estar acostumado a ouvir não. Ele não estava acostumado a ouvir não, entendeu? Então, assim, como trabalhar isso com ele? Gente, como é que essa criança vai viver? Porque ela vai ouvir muito ou não na vida? Com certeza. A vida é ouvir não, aprender a administrar não. Ele tem mesmo um transtorno opositor desafiador, entendeu? Principalmente para ele é muito difícil. Reforçado, aparentemente. Mas aí, como ela falou, tem que trabalhar a família, né? Ele tem uma mãe que sabe que ele tem esse tipo de comportamento agressivo. Ela não consegue dizer não para ele, mas já tem um pai que consegue. Então, você tem que fazer um trabalho bem próximo junto à sua família. E não saber dizer não é muito complicado, né? Porque o que acontece? Quando a gente não impõe os limites, pouco você fala não, né? Porque se você não impõe limites, você não fala não. E aí, a gente educa as crianças a não ouvirem não. Automaticamente, serão adolescentes que vão dar trabalho. Ah, sim, porque não sabem dizer não. E aí, se é um adolescente... Gente, a lei... Gente, o sinal do trânsito diz sim, ora, ora diz não. Com certeza. Você tem que parar, quando está vermelha, não. Isso aí. Entendeu? Isso. E aí, eles não aprenderam isso. E vão ser adolescentes frustrados, adultos frustrados, porque... A vida vai ensinar que existem nãos e eles não estão acostumados, porque nunca ouviram. Então, desde o começo, o limite, lá na frente a gente vai ver os resultados. Aí, às vezes, assim, a creche, a escola identifica o problema, passa para a família o que está acontecendo, encaminha para o psicólogo e a família não vai, simplesmente. E a gente vê a criança repetindo aquilo numa fase onde, se ela estivesse sendo acompanhada por um especialista, ela ia estar diminuindo. Claro. E está decrescendo aquelas mordidas ou aquela agressividade, não. Está só aumentando. E, gente, quando a gente fala acompanhado pelo especialista, acho que está começando a ser elucidado aqui. É a criança e os pais. E a família. E a família. E a família. E a gente não pode ver, você sentia, ah, não estou gostando, porque... Não, gente, nós precisamos rever. E o que eu tenho aprendido com criança? Na verdade, eu tenho aprendido com a vida, né? Até em vicissitudes e questões pessoais que eu preciso vencer. Às vezes, a gente pensa que uma grande mudança é necessária e a gente se vê incapaz, então a gente protela. Quando, na verdade, muitas vezes, e na maioria das vezes, são pequenas coisas que precisam ser endereçadas e, à medida que você vai mudando, por mais que você não consiga fazer tudo, mas que você começa com uma, com duas e você vai acrescentando, aquilo vai escalonando. Você não vai ter uma mudança imediata. Mas, no psicológico, geralmente, na vida, não é assim, certo? São coisas que você vai lentamente construindo e, via de regra, a gente consegue. Até porque mudança é um processo. Pronto. Ninguém muda da noite para o dia. É um processo. Então, você tem lá uma criança agressiva. Aí, a criança chega e você reforça, como nós falamos aqui no começo, punindo. Muda. Muda. Vamos acolher. Vamos abraçar. Não estou falando que eu não vou falar sobre o que ela fez de errado. Eu vou falar sobre o que ela fez de errado. Mas tem que haver diálogo, né? Mostrar. A alternativa. Eu vou acolher. Eu vou ensinar para ela o positivo. Eu vou reforçar o positivo. Toda criança tem alguma coisa de bom. Mesmo a desafiadora. Toda criança tem. Claro, claro. E cabe a nós explorar. Eu estava olhando a pesquisa e eu acho interessante e vejo isso muito hoje. Que é uma coisa, sobretudo, que a gente faz com criança bem pequena. Quando a criança faz uma coisa errada, apronta mesmo, a gente acha a graça. E a criança, então, ela quer a atenção. Ela quer o riso. Claro. Então, se ela não consegue o reforço positivo, ainda mais quando a gente só vive de batalha, em vez de olhar as coisas positivas, e ela consegue reforço positivo naquilo que ela faz de negativo, ela vai reproduzir o negativo. De alguma forma, eu estou chamando a atenção, né? Então, ela diz um palavrão, ela quebra alguma coisa, ela faz o que não devia. Daí, eu estou... Aí... Se eu não tenho a atenção dos meus pais no que é positivo, e eu tenho a atenção das pessoas que eu quero de forma negativa, eu vou fazer de alguma forma. O desenvolvimento infantil, ele é exploratório. Então, a criança, todo o tempo, ela está explorando. Todo o tempo. Todo o tempo. Ela está testando. É lógico, faz parte. Olha, e graças a Deus por isso. Porque elas estão trabalhando as funções executivas, que são funções cerebrais, que são pertinentes à tomada de decisão, a metas, a objetivos, isso é fundamental. Então, elas precisam estar nessa... explorando. É óbvio que eles vão explorar aquilo que não é para fazer, mas eles não entendem. E esse reforço, aí muitas vezes é onde vem o engano dos pais, porque eles punem, e aí ela começa a perceber, poxa, quando eu fiz uma coisa de errado... Eu fui punida. Eu fui punida, mas eu tive atenção. Olharam para mim. Entendi. Tem esse outro aspecto também. Exatamente. Então, eu começo a perceber que quando eu faço alguma coisa errada na escola, os professores se atentam para mim. Quando eu faço alguma coisa errada em casa, alguém olha para mim, e aí ele começa... É uma criança carente de atenção. Exatamente. Começa a reforçar aquilo que tem de ruim. Então, uma das formas, inclusive, de lidar com a agressividade é simplesmente dar mais atenção. Dar atenção, acolher. Ler para ele, brincar com ele. Olha, você hoje... Eu gosto muito de trabalhar no consultório com reforço. Então, algumas mães, a gente olha, vamos montar lá um painel com os carrinhos e você vai montando. À medida que ele for fazendo alguma coisa legal, você vai botando o carrinho até atingir o objetivo. Qual é a recompensa? É comprar um tênis, um brinquedo? Não, nada disso. Não, nunca pode. Eu vou sentar 10 minutos com você e vamos ver um livro que você gosta. Vamos ver um desenho que você gosta. É a falta de tempo. É o tempo de qualidade. E hoje a gente... O que fazer com crianças que são vítimas da criança agressiva na escola? Então, você... De repente, o seu filho está no ambiente escolar e ele está ali dentro da média, né? Toda criança tem as suas agressividadezinhas. Mas estamos falando... Mas daí ela é constantemente... Porque a gente sabe que existe a figura do... O bullying que a gente chama, né? O vilãozinho pronto. E tem... Para ele existir, existe, obviamente, a criança que é vitimada. Como é que a gente lida com essa criança? É, lá na escola a gente procura muito trabalhar isso no grupo, né? Assim, claro, às vezes a gente tem necessidade de tirá-los, né? E conversar juntos, chamar as famílias até para procurar entender um pouquinho o que está acontecendo com eles, né? Às vezes é mesmo uma fase difícil entre algum processo da família. Às vezes ele traz essa agressividade porque tem alguma pessoa da família doente, um processo de separação. Hoje, infelizmente, muitas crianças estão passando por questões financeiras graves, de pais desempregados, de questão que a família está se desestruturando financeiramente. E às vezes a gente... Acho que isso aí, na verdade, é um fator que contribui bastante, né? É, contribuiu. Porque aí pai e a mãe acabam... Muito nervosos. Às vezes aquela família que nunca brigou, acaba os filhos presenciando algum tipo de briga por falta do dinheiro. É, hoje a gente está vivenciando bastante isso dentro das escolas. Quantas escolas, de repente, a própria mensalidade da escola está atrasada. É, é, isso. São coisas que acarretam tensão. E também, assim, a gente procura... A questão do bullying, a gente tem desenvolvido bastante isso no grupo, né? O que te afeta? Se eu tenho uma questão agressiva com você, como é que fica isso em relação ao grupo? Como é que a gente desenvolve isso no contexto escolar, junto com o meu colega? Como é que é receber isso? De que forma eu posso estar trabalhando essa agressividade? Eu gosto de apanhar, eu gosto de ser xingado. Você gostaria de ser tratado assim? Porque não é só agressão física, né? É o xingar. O psicológico. É o passar e virar a cara e não falar contigo. É apontar. Porque não tem... Dentro da escola não tem só aquela que você bate, né? Tem até... Ou seja, ser rotulado, né? Às vezes a gente tem aquela criança que tenta IDH e às vezes ele não fez nada e já diz... Ah, foi ele que bateu, foi ele que fez, foi ele que... Ele, coitado, às vezes ele é o mais quebra. Ele é o bode expiatório da história. E ele está ali já sofrendo aquelas consequências. O programa está uma delícia, né? Está voando. A gente vai ao intervalo, mas eu gostaria de voltar falando justamente sobre esses outros elementos externos que existem e como que a gente pode... E não são só elementos externos negativos. Às vezes é falta de algo. Por exemplo, uma criança agressiva, porque ela não tem exercício suficiente. Então, ela está muito... Ou porque o ambiente escolar não é adequado, ou porque em casa não tem onde brincar. Então, chega um momento que ela... Ela tem que extrapolar aquilo. Ele rejeita, né? Que elementos, então, externos que são os outros, digamos assim, atores, digamos, nesse cenário que a gente vê que realmente podem influenciar televisão, os meios de comunicação, excesso de uso de internet, esse tipo de coisa. Pode ou não fazer a diferença? A gente volta já já. Hoje nós estamos debatendo a agressividade infantil. E cada vez que a gente volta, a gente quer recapitular, né? De repente você ligou a TV agora e o programa está muito bom, mas a gente, o que eu pude basicamente empreender aqui, que é sim uma questão familiar, que realmente envolve muita família e que às vezes pais têm medo de procurar ajuda, porque eles percebem logo que poderá ser necessário, eles reverem alguns dos seus comportamentos, eles não estão dispostos a isso. Pensa, gente, é a vida do seu filho, porque comportamentos que são tratados ali na infância vão afetar toda a vida de uma criança. Com certeza. Num sentido simplesmente comportamental ou até no sentido de tolher o desenvolvimento de algum desvio de conduta que poderá se perpetuar e até piorar e levar para dentro da infância. Então, a agressividade, ela pode sinalizar realmente que alguma coisa não está bem e precisa ser vista ou simplesmente ser um reflexo daquele ambiente. E nós estamos justamente falando agora desses elementos ambientais. Que elementos presentes ou ausentes nesse ambiente podem favorecer, podem ser elementos que potencializam a questão da agressividade. Você falou uma coisa interessante, assim, agora vai chegar as férias, né? Eu, nas minhas etapas na avaliação, no consultório, eu brinco muito com os pais, que assim, férias é um momento da que as crianças poderem brincar muito, né? Botar essa energia para fora. E a questão de estar o tempo todo jogando, brincando só com essa coisa do tablet, computador, televisão, né? Eu brinco muito com meus pacientes que eu falo para eles, ó, a partir do momento que o jogo no computador, no tablet, se torna agressivo, porque os pais falam, ah, eles gritam, eles reclamam, eles brigam com o computador na hora que está jogando. Eu falo, então não serve esse jogo. Eu até brinco isso com o meu filho. Eu falo, se você está gritando, brigando com o computador, é que esse jogo já não está mais servindo para você. Porque, assim, o jogo tem que ser uma brincadeira, tem que ser um prazer. Então, eu acho que, assim, é um momento também de tirar um pouquinho essa fase, porque não tem só divertimento que você vai gastar, né? Tem o divertimento de você ir numa pracinha, de você ir na praia brincar. Com certeza. Se divertir, fazer essa qualidade de tempo, correr. Aliás, não é necessário um dos problemas da agressividade. Não está relacionado a não estar queimando energia suficiente, não estar usando, está ali tudo muito... Sabe, aquilo vai acumulando. Só os dedinhos. Estudos já comprovam, né? Na PUC, a gente trabalha muito com criança e já tem pesquisas que comprovam que esse uso exagerado da internet, isso traz prejuízo para a criança. Então, hoje você vê, você não vê mais as crianças jogando bola na rua, você não vê soltando uma pipa. Ou então, tá, não tem mais esses espaços. Fazendo aquelas brincadeiras de antigamente, que são ótimas. Você pode pegar a praia, leva ali na praia, vai jogar uma bola, vai extravasar isso de outra forma. Aprender um instrumento musical. São todas coisas que canalizam a energia de uma forma positiva. Um esporte até para você dividir a agressividade, saber dividir com o outro, né? Isso, isso, você vai aprendendo as regras ali. Eu acho assim, por exemplo, no caso de uma criança agressiva, seria legal o pai ou a mãe, o responsável, colocar um judô, onde tem um professor que vai impor regras, limites, entendeu? Você pode fazer um maitai, qualquer tipo de exercício para esse lado, entendeu? A gente tem alguém que vai ensinar ele que às vezes tem que ser... Não, o judô, o karatê, eles todos envolvem as questões do respeito, de você não sair... Não é porque todo mundo achar, eu vou sair tanto negativo. Você se estudar, você pode, na verdade, por você saber que você sabe bater, você não pode fazer aquilo, né? E uma informação relevante é a gente deixar os pais informados que estão assistindo que são recursos que nem todo mundo tem. Tem gente que não tem condição de pagar uma atividade extra. E existem métodos, sem precisar gastar dinheiro, como você falou, né? Porque eu vejo, às vezes, na clínica social, mães, ah, olha, me orientaram a colocar no judô, colocar para fazer uma atividade. Eu não tenho condição, né? Então, existem recursos. Assenta com o seu filho, pega lá uma revista, corta a figura, vamos montar uma história numa cartolina, num papel. Existem milhões de recursos que podem ser usados, né? De você trabalhar isso com a criança. Dá trabalho e, às vezes, assim, o responsável não acha que aquilo vai funcionar, mas funciona. Mas é justamente isso que eu estava falando, essas coisas pequenas que a gente faz, não é só o recortar que vai fazer, é estar fazendo junto alguma coisa que conta. Por isso que eu falo para você, e falei desde o começo, é a falta de informação. É a falta de informação. Então, eu acho que falta informação aos pais. Às vezes, quando eu recebo pais, e ali no decorrer da entrevista, no final eles ficam, nossa, poxa vida, eu pensei que fosse tão mais difícil. Sabe? Então, chega a luz no conhecimento. E quando a luz chega, as coisas clareiam e você começa a ver. Lembrando agora, quando a gente era criança, que a gente ganhava um presente, que até de bastava de Natal, a gente ganhava um pambolê. Sim, uma bola. Uma bola. Carrinho. A gente ganhava uma peteca. É uma verdade. A gente ganhava uma corda, aquelas cordinhas de pular, que tinha aquela alcinha. Hoje, tudo isso está lá na academia, você tem que pagar para usar. Mas, no entanto, são coisas muito simples e acessíveis, que você até não precisa ter um espaço grande para brincar. São coisas todas que dá, convenhamos, um patinho e tudo, mas hoje as coisas estão mais ao alcance. Então, eu acho que são todas coisas que ajudam e você, agora, o mais legal é você brincar aquilo junto com a criança. Com certeza. Os pais precisam mesmo ter tempo, né? Precisa de pôr um pouco de tempo, não é uma quantidade, é a qualidade do tempo que ele está ali. Fazer aquele tempo ser bem útil para que ele possa participar da vida da criança. Se ele não está disposto a parar, fazer determinadas coisas, mas que pelo menos brinque, corra. É fúmido você abordar com a criança, conversar com ela, falar assim, olha, estou tendo reclamações de que você está sendo agressivo, estou vendo que você está sendo. Em que idade a criança tem condição de dialogar, de efetivamente conversar sobre isso diretamente com o pai? Você pode entender, né? Porque isso vai da forma que você, da idade da criança e a forma como você vai colocar para ela. Você aborda. De uma forma que a gente falou, reforçando, punindo ou trabalhando em cima do positivo. Eles entendem, né? A gente vai usar uma linguagem de acordo com a idade de cada um. Entendi. E com certeza eles... Você não vai falar a palavra agressivo para uma criança de 14 anos. Ah, sim. Você não pode bater. Não pode. Você não pode estrapear. Como eu vou conseguir? Você quer que chutem você? Não. Então, não chuta, né? Tem que estar... Pedir àquela criança para que ela volte no amiguinho que ela fez aquilo, que ela peça desculpa. Lá na minha creche a gente faz assim. Dá beijinho no colega. Olha, você mordeu. Dá beijinho. Pede desculpa. Dá um abraço agora de amigo. Tudo isso é o que eu falei. Educar dá trabalho, né? É um trabalho de formiguinha. Todo dia você tem que fazer aquela mesma coisa. E pais acham, então, não, eu fiz, não está funcionando. Não, tem que ficar repetindo, repetindo. Não, vamos fazer assim, vou te ensinar como é que você vai bater, né? Para você não apanhar mais. Pior. Vou te ensinar. Então, geralmente acontece com aquele que apanha muito, né? Isso. Então, ensina o filho bater. Aí o pai já começa a ficar, ai, não, meu filho está sempre apanhando. E aquilo vai te sufocando também. Você não quer que o seu filho chegue em casa todo dia, mordido todo dia, com arranhão. Ninguém quer isso. Aí você acaba, vai ficando nervosa, falando, agora você tem que fazer alguma coisa com aquela criança também. Já está demais. Não sei. Na verdade, é um trabalho árduo e complicado. É difícil. E é difícil na cabeça da criança. Eu brinquei que a gente estava conversando antes, que eu tenho um filho que eu lhe dizia para mim. A minha mãe diz, não bate. Meu pai fala, bate sim. Eu não sei o que eu faço. O que eu faço? É, porque meu menino apanhou bastante. Apanhou bastante. Eu prefiro acreditar, eu prefiro acreditar que é com amor que a gente ensina, né? E eu não posso ensinar sendo agressivo. Ah, sim. Então é com o amor que a gente ensina. O tom de voz. Sempre. Converse, converse, converse. É a mesma coisa se você chegar para uma criança e dizer assim, não, bate, não, isso aqui, não. Com um tom de voz muito agressivo. Você já está agressivo. Você tem que ter calma, tranquilidade para poder estar falando aquilo com aquela criança. Sentar, acreditar nela. Tem muita gente também que chama aquela criança para conversar, mas não está acreditando que não foi ela que fez aquilo. Acredita que foi ela que fez aquilo, que ela foi agressiva, isso aqui. A criança está percebendo que você não está acreditando. Você tem que acreditar, você tem que entender. Ontem mesmo eu recebi um paciente dentro do consultório, ele estava super nervoso, tinha brigado, isso aqui. Eu falei, tudo bem. Então tá, começa conversando com calma, eu vou te ouvir. Você me explica o que aconteceu para eu poder entender e te ajudar. Aí ele olhou, fez assim, deu aquela respirada funda. Então começa. Porque assim, ele pode ter errado, acontece. Essa questão da informação, a gente vê realmente como o nosso mundo é corrido, né? Tudo isso que você está falando demanda um pouquinho de tempo. Com certeza. Então às vezes as pessoas simplesmente vão deixando de lado, tome o tempo, tome... Isso, acho que eu estou vendo isso toda hora surgir aqui no diálogo. Eu vejo, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho visto ultimamente acontecer com frequência. Não vou dizer assim, não ainda em termos dos meus netos, mas com outras pessoas que eu conheço. Eu vi acontecer com os meus filhos. Eu me lembro que a minha filha estudava numa escola que tinha uma forma de lidar, disciplinar bem firme, né? E era muito boa, tudo muito ordeiro e tal. Ela foi para uma outra, teve que... Terminou o ensino médio, foi para o... Aliás, terminou o fundamental. Fundamental. Foi para o médio. E nessa escola do ensino médio, a gente findou indo para uma escola que tinha uma característica que seria boa para vestibular nossa, que de alguma forma é equívoco. Porque assim, era aquela escola muito agressiva de ter que passar aqui, aqui a gente aprova e tal. Mas a gente percebia, por exemplo, que alunos... A gente viu, eu vi, professor ser demitido porque contrariou o aluno. E como o aluno era filhinho de alguém, então essa pessoa foi lá e exigiu que mensagem pais estão passando. Claro que um professor, de repente, pode ter um... Não vou dizer que o professor é perfeito, vai estar sempre certo. Mas eu acho assim que você colocar em xeque a autoridade de um professor é uma coisa muito séria. Muito. Muito séria, pai. Comprometedora, né? Mãe, pensa dez vezes antes de fazer isso. Porque se a gente deixar a criança ensinar para ela que é ela que comanda, ela não vai ser um adulto que vai se ajustar socialmente. É, eu acho que na verdade o correto assim é que a mãe, se ela tiver alguma dúvida, né, do comportamento do professor, é que ela vá à escola, mas não passe isso para o filho, entendeu? Não passe isso para a criança. Olha, não, realmente se o professor está errado, vá à escola e busque o responsável para que ele sim faça esse intermédio com o professor. Mas às vezes o que acontece? Às vezes o professor está certo e a mãe vai lá na escola e fala, não, eu quero que saia da escola e não sei o quê, porque o meu filho é que está certo e a criança já está escutando aquilo. Aí a professora mandava embora. Por exemplo, a minha filha de idade, ela tinha o quê? 14 anos. Ela falou, mãe, o garoto é uma peste. Ele desrespeita, passa por cima, mas ele levou a melhor. Eu estou indignada. Eu estou indignada. Como é que essa escola fez isso? É uma pena, né? A minha filha. Hoje em dia existem muitas escolas assim. Os alunos mandam e desmandam. Infelizmente. E assim, o professor, às vezes ele quer falar para o pai que a criança está com aquele problema e tudo mais, mas você tem até medo de falar com o pai, porque eles não aceitam, eles não aceitam, às vezes eles não querem ver aquela agressividade, não querem ver qualquer outro comportamento que já esteja fugindo dessa inormalidade. A gente tem que encarar a realidade, não fugir dela, não negar, entra numa, vamos negar aqui que não, vamos varrer e fazer de conta que não existe. Não, encara. Como você depois, no final da história, muitas vezes a pessoa fica descobrindo que é possível sim, que ela tem como lidar. Por mais que interfere algumas coisas dela própria, pisar nos calinhos dela, né? Que ela tenha que mudar alguma coisa. Mas vale a pena, são os nossos filhos. São os nossos filhos. Vale a pena, com certeza. E a saúde da família, né? A gente está falando da saúde da família, não só dos filhos em específico, mas da família. Gente, consequentemente, a saúde da sociedade. Sim. Porque a sociedade são as filhas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, às vezes a gente reclama, fala muito de tudo que a gente está vivendo, mas nós somos um elemento, digamos, que faz parte daquilo. E é o futuro, né? Nossos filhos que estão aqui, o que vai estar na frente. E uma criança, por exemplo, presenciou, né? O professor sendo mandado embora por uma coisa que ele fez errado ainda, não vai crescer um adulto legal, né? Onde que isso vai dar? Vou poder mandar todos. Onde que isso vai dar? Não tem como. Aí a gente vê o que acontece agora, às vezes. Então, a figura de autoridade tem que existir. Sim, em todos os lugares. A figura que coloca os limites, que diz não, não para estragar a vida da pessoa, pelo contrário, para o próprio bem dela. É, lógico. Para o próprio bem dela. Autoridade, o limite. Isso é... A gente volta já já, gente, para vocês se despedirem. É uma pena. E darem aí cada uma sua dica final, né? Sobre esse tema tão importante e tão relevante para esse momento que a gente está vivendo. A gente volta já já. A gente vai encerrando, melhor dizendo, um grande programa. Muito obrigada, senhoras, doutoras, pela presença aqui. Fátima Ur, gratíssima pela presença. É, eu agradeço mais uma vez a participação e quero dizer, assim, para todos os pais que estão assistindo a gente, que assim, que toda vez que eles precisem de alguma informação, que eles busquem ajuda. Acho que com os profissionais, apoio na escola, sempre a equipe da escola também pode estar ajudando, encaminhando, né? A questão da agressividade, às vezes, pode ser uma questão dos pais não... Está tendo contato ainda, conseguir perceber o que está acontecendo com aquela criança. Acho que todo o processo de estar começando, né? Uma busca sempre é importante para poder estar auxiliando essa criança para o futuro. A própria escola, portanto, pode ser um desses centros de apoio. A escola, com certeza, tem a chance de poder estar auxiliando nesse caminho. Beleza. Alexandra Falcão. Obrigada pelo convite. Foi muito bom falar desse tema, né? E a dica que eu dou para os pais é buscar tempo de qualidade com os seus filhos. Nem que seja pouquinho. Ah, eu trabalho muito, eu preciso ficar muito tempo fora, eu sou provedor, né? Mas tira um tempinho com o seu filho, senta, conversa, olha nos olhos, abraça, acolhe e busque ajuda profissional. Isso não custa nada não, viu? Não, não custa nada. A escola não tem... Isso não custa nada. Não, não custa nada. Desliga a televisão. E ainda é o preço mais caro, tem o maior tesouro que você pode dar. Com certeza. Outras coisas você pode usar o cartão, essa aí não. É recompensador, é recompensador. Você deu aí o teu testemunho, três líderes hoje formados, por conta desse tempo que você abriu mão para ficar com esses filhos. Que eu e o meu marido, eu acho assim, pai, não subestime o pouco tempo que você possa dar a presença do pai. Tanto da vida do... Ah, é mais importante a vida do meu, não faz diferença. É importante a vida do filho e da filha, dos dois, seja o que for. Sem dúvida. Filho, filha, filhos, portanto, querem pai e querem mãe. Isso. E aí quando não está, quando eu sei que eu preciso procurar ajuda, eu não estou mais conseguindo, quando começa a trazer prejuízo. Eu acho que o prejuízo é onde a gente pode medir quando precisa de uma orientação. Então, busca uma ajuda. Normalmente a escola sinaliza, né? Busca uma ajuda de um profissional para ser orientado. Talvez nem seja o problema tão grande como pense, né? Claro. E para tudo tem uma solução. Tá certo. Érica Favato. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, tá? Foi um tema maravilhoso, sem dúvida. E o conselho que eu tenho para dar para os pais que estão nos assistindo é que nunca deixem de ouvir a escola, os psicólogos que procurem sempre ajuda, que observem bastante os seus filhos no pequeno tempo que eles estejam, que o que é mais importante mesmo é a qualidade, mas que você observe o seu filho e veja qualquer coisa que esteja saindo, procure logo ajuda, porque o quanto antes melhor, né? Agora, um pouco no intervalo, a gente estava conversando de uma criança na casa que mordia muito. É, ele mordia muito e aí nós fomos identificando, conforme a gente vem conversando com os pais, que na verdade ele não estava precisando de uso de um óculos. Então ele mordia porque ele não enxergava direito. Então ele ficava nervoso porque ele queria subir às vezes, queria passar por algum lugar e tinha o ver ele na frente. Então, como ele não conseguia enxergar, ele ia lá e mordia para a criança poder sair da frente. Logo assim que entrou o óculos, aí a criança acalmou. É o recurso que ele achou. Exatamente, mas você vê que é um elemento externo, que claro, às vezes é difícil você conseguir, mas geralmente você consegue. Hoje, inclusive, existem óculos, óticas, que doam óculos gratuitamente a crianças de pais de baixa renda, que realmente fica provado que precisa e dessa forma. Então, a questão é lidar, é não ignorar ou fazer de conta que não existe, vai debaixo do tapete, mas endereçar a questão. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês ligados com a gente no programa hoje. Com louvor agora, Mônica Oliveira. Aplausos. 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 Eu sei que essa vida é pouco para mim Eu sei, será que tantos caminhos surgirão Eu sei, na intimidade, perco a palavra Em ausência, em um vazio, me vejo perdido Sei que essa vida é pouco para mim Eu sei, será que tantos caminhos surgirão Eu sei, na intimidade, perco a palavra Em ausência, em um vazio, me vejo perdido Tentaram me fazer acreditar Não tenho nada a dar Não tenho ouvido oferecer Nem alegria ao amanhecer Forçaram minha alma Roubaram meu contentamento Mas ouvir de alguém dizer Ele me amou Ele me amou Eu sei, que essa vida é pouco para mim Eu sei, será que tantos caminhos surgirão Eu sei, na intimidade, perco a palavra Eu sei, na intimidade, perco a palavra E a ausência, em um vazio, me vejo perdido Tentaram me fazer acreditar Não tenho nada a dar Não tenho ouvido oferecer Nem alegria ao amanhecer Forçaram minha alma Roubaram meu contentamento Ele me amou Ele me amou Ele me amou